Aí, ó, sai, vai, cair aí A flechinha vai começar a andar uma por uma Tá andando? Vai estar toda acesa Tá andando uma por uma Então tá gravando Aqui, ó, o senhor comanda O foco Tá vendo? Tá A hora que o senhor não quiser gravar mais É só apertar aquele botão vermelho de novo e ele para Que o senhor não quiser gravar mais 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 A gente vai lá do latim do céu. Vai do latim do céu. Você levanta um boné. A gente vai lá do latim do céu. 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 Obrigado. 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 Mas agora A vida é muito livre Que a palavra é de amor Quando era comigo Que a palavra é de amor Quando era comigo Que a palavra é de amor E minha vida é de amor Que a palavra é de amor Mas agora Vem o sol, vai bem agora Vem o sol, vai bem agora Vem o sol, vai bem agora Vem o sol Vem o sol, vai bem agora 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 Vem o sol 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 Música 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 Mas como você fica distante de mim, eu não consigo te ver. Você sempre tem que me ensaguar, não sei a vontade. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a vida natural. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a vida natural. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a vida natural. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a vida natural. Para apagar essa dor, que está no meu peito, a vida natural. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Para apagar essa dor, que está no meu peito. Música 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 Música